O Megadrive nasceu pra bater de frente com o Nintendinho, a concorrência dele era com o NES 8-bits. Só que ele fez isso de forma tão magnífica que ele acabou entrando na briga com o próximo consórcio da Nintendo também, que foi o Super Nintendo. Então hoje você vai conferir comigo 5 jogos em que o Megadrive arrasou e um que ele deu um pau. Nós já vamos começar essa lista com o Mortal Kombat 1, galera, sem brincadeira. Jogar Mortal Kombat 1 no Mega Drive e no Super Nintendo era a diferença que eu chamava de ou você joga um jogo infantil ou você joga um jogo adolescente, rebelde, que é o que representava mais aqui a minha galera na época. E já na tela inicial você via a diferença. Se você soubesse inglês, você ia notar na tela, acabou de aparecer ali, na tela inicial você ia ver uns dizeres ali, uns enigmas falando que é possível você colocar o ketchup na gameplay. Porque na época tinha a faixa etária, você não poderia colocar o ketchup aparecendo nos consoles dentro da sua casa infantil e isso poderia gerar problemas. Mas o Mega Drive com toda a sua rebeldia já falou assim, aqui é casca brossa rapaz, aqui a gente gosta da parada mais séria. Então a gente descobre que tem a maneira de você adicionar o ketchup voando durante a luta no qual no Super Nintendo voa, acho que é baba, um suor, eu não sei o que ele tá voando ali não. E eu e os meus amigos, quando a gente sentava na frente ali do Mega Drive pra gente jogar, nós tínhamos a senha né, A-B-A-C-A-B-B-A-B-A-C-A-B-B-A-B-B. E a gente ficava disputando, já começava a disputa ali, pra ver quem fazia mais forte essa manha, mais rápido essa manha. A paleta de cores do Mega nesse game também é mais próxima do arcade, com a paleta mais pastel, mais escura, mais sombria, que é o que de fato traz a proposta do game. No Super Nintendo é tudo sempre mais colorido, sabe? Eles tentam mais amenizar, mais o clima tenso, se é que vocês me entendem. Mas a grande superioridade do Mega nesse jogo, cara, pra mim, é quando a gente faz esse código, essa manha, a baca, a bebê, os Fatalities vão ser mais agressivos, vão ser originais. Na hora que a gente dá um Roryogue ali no Fatality do Sobe Zero, vai e pega assim, e já no Super Nintendo não importa, você vai fazer o Fatality, mas a única coisa que sai é o socão, só dá o socão e o cara cai lá. Ou então na hora que o Scorpion dá aquela queimada no cara também, só dá aquela queimadinha assim, tá ligado? Essa aqui pra mim é a maior superioridade do Mega, que realmente você vai pegar a experiência que a gente vai estar jogando no seu console. Se você jogasse com a manete de seis botões no Mega Drive, a manete do Mega Drive nos jogos de luta, meu Deus do céu, faz a maior diferença que existe, não é só contra o Super Nintendo, não. É com todos os consoles que existem no quesito jogos de luta. Cara, agora nesse caso ficou até fácil mostrar a superioridade do jogo do Mega Drive com relação ao Super Nintendo. Eu tô falando do Jurassic Park 1. Esse jogo, cara, a Blue Sky, ela detonou a Ocean, né? Ela fez assim, uma obra-prima direto do cinema pra dentro da sua casa. No Mega Drive, cara, os gráficos foram totalmente digitalizados, o que foi diferente do Super Nintendo, que foi um gráfico mais cartoon, mais de desenho animado, né? E o Mega Drive, ele saiu muito na frente porque a gente queria jogar, a gente tava no auge ali assistindo Jurassic Park, Park dos Dinossauros lá no cinema, ou até mesmo em VHS na sua casa. E quando você acaba de assistir um filme, cara, é muito bom você pegar, se você for fã de games, você ter o videogame pra você continuar a sua experiência após o filme. E no Mega Drive, você, de fato, você tem essa experiência. Já começa na entrada ali, na hora que aparece o T-Rex ali, comendo o símbolo da cega logo no início. Eu não sei se ele come agora, não, ele não come não, mas ele aparece no meio do símbolo da cega logo ali no início, ali dando aquela grosnada, aquela rugida, sei lá o que um dinossauro faz, mas já começa ali, na hora que você vê aquele T-Rex ali na capa ali, é muito legal, velho. E essa diferença gráfica se estende na gameplay, por quê? Porque o filme, ele tem aquela pegada Hunter e Hunter, de caçada em caçador, ou seja, é uma coisa mais ação, suspense, frenético, e desenho animado não combina com isso, velho. Os gráficos do Mega Drive digitalizados tentaram trazer realmente um personagem, jogando você escolhe entre ou ser um dinossauro, ou entre ser o nosso doutor lá, o arqueólogo, que vai lá examinar os dinossauros, examinar o parque dos dinossauros, enfim. E já no Super Nintendo, você tem uma pegada mais exploratória, você não tem tanta ação frenética. É um jogo mais tipo Zelda, que você tem uma visão superior, embora em 2D, mas não é aquela ação frenética, você consegue desviar fácil dos seus inimigos, enquanto o Mega Drive, irmão, ou corre ou atira. Não tem como você ficar fugindo, não. É muito frenético e, assim, extremamente difícil. Outra coisa também que no Mega Drive faz muita diferença pra mim, com relação ao Super Nintendo, porque o Mega Drive, ele gosta de fazer os sprites sempre maiores, ele não gosta de fazer os bonequinhos miniatura, não, sabe? E eu acho que é por causa do início da trajetória dele, como ele era concorrente do Nintendim, que os bonequinhos são menorzinhos, ele queria mostrar essa superioridade com os personagens maiores, com os sprites maiores. E, cara, eu acho que ele é muito feliz nessa escolha, principalmente nesse jogo. Cara, apesar do dinossauro ser bem grande pra uma tela em 2D, você não perde na jogabilidade. A jogabilidade é fluida e é deliciosa. O outro jogaço que eu tive uma experiência incrível no Mega Drive foi o Robocop versus Exterminador. Eu sei que não existe o filme pra ter fidelidade, mas existem os dois filmes e no Mega isso tem muito mais a ver do que no Super Nintendo. Pra começar, no Mega Drive, quando a gente liga o Mega Drive, que aparece cega, velho, o robô fala. Todo momento ficam essas vozes. Agora, eu não sei se é do Robocop ou se é do Exterminador. Eu sei que é a voz entre um robô. E a desenvolvedora no Mega foi a Virgin, enquanto no Super Nintendo foi a Interplay. E a Virgin foi muito mais feliz em fazer e produzir esse filme do Mega Drive, porque, de fato, ela conseguiu trazer aquela imersão dos filmes para o Mega Drive. A Virgin, ela fez uma parada bem urbana, gráficos caóticos, futuro destruído, essa pegada. Enquanto os PNintendo, enquanto a Interplay, fez uma parada mais quadrinhos nos PNintendo. Ficou um desenho animado, tanto que, durante a passada de fase, aparecem imagens de quadrinhos na história. Mas agora, vamos falar de gameplay. A gameplay, ela é bem parecida nos dois, tá? Tem algumas diferenças, mas é o famoso run and gun. Você corre e atira, e tá tudo certo, tá tudo bem. Tanto no Mega Drive quanto no Super Nintendo, não tem tantas diferenças assim. Mas no Robocop e no Mega Drive, eu sinto mais precisão nos controles. Eu sinto o peso do Robocop na hora que ele pula nas plataformas, na hora que ele anda. Eu acho que ele é mais levinho na gameplay dos PNintendo. E agora eu vou trazer pra vocês um fato muito curioso, que eu vou falar de Samurai Showdown. O cartucho do Mega Drive, 24 megas. E o cartucho dos PNintendo, 32 megas. E ainda assim, joga. Se você não quiser jogar, põe a gameplay no YouTube pra você ver como é que é milhões de vezes melhor você jogar no Mega Drive que no Super Nintendo, Samurai Showdown. Pelo menos um, que é o que eu me lembro agora, que o meu amigo tinha o Super Nintendo e eu tinha o Mega Drive. E eu jogava o Samurai Showdown lá no meu, alugava na locadora, ia em casa jogar e ficava maravilhado, né? Com aquele jogaço, com som maravilhoso. E, rapaz, eu fui experimentar esse jogo na casa do amigo meu, que era o Super Nintendo. e eu falei, vamos lá jogar. Cheguei lá todo metidinho lá, porque já tava viciadinho já no Samurai Showdown. Na hora que eu vi, eu falava assim, que isso aí, velho? Tô parecendo outro jogo, doido. Uns bonequinhos mirradinhos que ninguém tem, doido. Eu falei assim, nossa, velho, não tá nem dando pra ver a cara direito do personagem aí. Sério. Ficava, tipo, branca a cara do jogador, enquanto no Mega você via lá a diferença, né? Tipo, visual dos jogadores, a boca, o olho. Você via tudo normal, velho. Assim, parecia mesmo o port do arcade pra dentro da sua casa. No Super Nintendo parece outro jogo, ou seja, a limitação do Mega Drive com relação a gráfico, som, hardware, não foi impedimento pra ele ser um jogo mais bem acabado no Mega Drive, velho. Foi feito muito mais gourmet no Mega Drive do que no Super Nintendo. Parecia que eles estavam brigados com a equipe da Nintendo e com as pazes, né? Assim, era tudo amigo, na cega, velho. E mais uma vez no Mega Drive, né? Foi feito pros adolescentes rebeldes com o estilo que era na época, enquanto o Super Nintendo é uma coisa mais gentil, mais colorida, né? Mais show da Xuxa. Porque o ketchup só tinha no Mega Drive novamente e os ipon com o Fatalix, né? Na hora que você chegava com a espada assim no final da luta se você desse um ipon, usasse um especial, desce um golpe com o soco alto, você conseguia dar uma fatiada ali no salão, ali na hora ali. E pum! Então, agora, por fim, nós vamos falar do som. O som do Mega Drive, ele tem um som muito mais aberto, muito mais amplo. Você consegue escutar melhor todos os instrumentos ornamentados, enquanto no Super Nintendo é um negócio mais embaralhado, mais fechado. E olha que no Super Nintendo eles tentaram trazer uma parada mais original. Eles fizeram uns sons com flauta, no Mega sintetizado. No Super Nintendo foi um negócio bem mais profissional, com instrumentos de verdade. Não ficou bom não, no Mega ficou mais legal. E parece que o som do Mega parece que é mais metalizado, sabe? Parece que combina mais com a geração, com a época. É mais frenético as músicas do Mega Drive. É aquela parada mesmo. é mais rebeldão as músicas do Mega Drive, mais rock'n'roll, mais urbanos da época. Enquanto no Super Nintendo sempre tenta fazer um trem mais infantilizado, sempre tenta fazer um negócio mais florido, mais chuchuco, mais fofinho. É, essa é a diferença do Super Nintendo. E agora nós vamos falar da maior polêmica que existiu nos 16-bits na época, que foi Aladdin. e sim, cara, eu falei pra vocês que eu ia trazer cinco jogos em que o Mega foi superior e um que ele deu um pau tão grande no Super Nintendo que é o Aladdin. Nós vamos começar esse embate já falando dos sprites. É óbvio, os sprites do Mega Drive são muito maiores, muito mais bonitos e definidos, cara. E é óbvio que no Aladdin do Mega Drive as cores são mais fiéis. Você pode reparar que no Super Nintendo, velho, tá um carrossel de cor, velho, tá muito lilás, tá muito azul, tá muito, sabe, cor pra caramba ali, velho. E o Aladdin, velho, é deserto. É um tom mais pastel, mais arenoso, velho. No Mega Drive ficou muito mais bonito isso. Sem contar que se você reparar, o contorno em volta do bonequinho do Aladdin é muito mais bem acabado, mais polido no do Mega Drive do que no Super Nintendo. No Super Nintendo parece que tá borrado, velho. Então era tipo uma obrigação do Super Nintendo ser melhor. Tem gente que acha, beleza. Mas eu estou apresentando os meus argumentos aqui no qual eu não concordo com vocês. A Nintendo ficou tão preocupada que ela criou um novo estúdio pra fazer, pra deixar explícito a superioridade gráfica deles. De fato, eles criaram a Hero Air, aí esse dali saiu Donkey Kong, o ChipFX, sabe assim, fez um trabalho formidável, mas foi necessário eles tomarem um pau antes ali do Aladdin. Galera, é isso que eu vou falar pra vocês agora, que é o Mickey Mania. Esse o Mega deu um show do som aos gráficos a tudo, cara. Ó, confere comigo. A galera gosta de falar muito mal do Mega com relação ao som. E esse game aqui, quem sabe trabalhar no chip sonoro do Mega Drive faz assim uma coisa magnífica. E nesse caso, parece de fato que tá tocando uma orquestra no Mega Drive. Você consegue escutar a flauta, você consegue escutar o chimbal da bateria, o teclado. E os jogos da Disney, os jogos principalmente do Mickey e do Donald, eles sempre têm uma orquestra, uma música belíssima que faz você causa aquela imersão, sabe, no game. É muito importante a trilha sonora nos jogos do Mickey Mouse. E de fato, no Mega Drive, quando a gente vai andando na fase normal, tem a musiquinha normal ali e tal, e na hora que a gente chega nos chefes, cara, a música dá aquela pá, aquela reviravolta, aquela animada, dá aquele, causa aquele clima de ação frenética, aquele clima de, a de que mudou, de que agora você tá vivendo perigosamente, tá ligado? e isso acontece só no Mega, cara. No Super Nintendo fica o tempo todo aquela pasmaceira, aquele som único, sabe, só fica tocando aquela música ali na hora que chega o chefe, continua, do mesmo jeito, não muda, parece que é uma coisa linear, sem mudar nada, velho. Perde a característica da Disney, cara, de sempre causar aquelas emoções com a trilha sonora e o Mega faz isso de forma magnífica, velho. As interações dos personagens são muito mais animadas, sabe, todas essas características do próprio desenho, da animação, você vê presente na ação dos personagens ao interagir com o item, velho. Tem alguns efeitos especiais durante a gameplay, tem algumas aparições extras do Pluto, cara, durante a gameplay que ficou sensacional e algumas sequências no final de cada fase. No Mega Drive, a cada passada de fase, tem sempre um filminha ali, uma animaçãozinha passando ali antes de você completar a fase, o que não tem no Super Nintendo. E mais, no Mega Drive nós temos uma fase a mais, tá certo? Que é o nível oculto, que é o Band Concert, só que no Super Nintendo não tem e a fase é legal pra dar nada aí. Mas na minha opinião, durante a gameplay, o que mais fez falta mesmo, são aquelas frases clássicas que o Mickey faz no Mega Drive, elas estão presentes, tipo, ele fala abracadabra, sabe, daquele jeito bem tosco, né, que fica as vozes na época, velho, mas dá um charme a mais, dá um quê a mais. Enfim, todas as vezes que a gente for abordar Mega e Super Nintendo em jogos da Disney, na minha humilde opinião, os jogos do Mega Drive na Disney são sempre superiores. Parece que os produtores, eles fazem com mais carinho os jogos da Disney na Mega. No Mega, não sei, velho, não sei, eu acho que tem alguma parceria a mais, eu não sei se a equipe é mais legal. Todos os jogos no Mega Drive da Disney são muito mais aprimorados, são muito mais bem feitos, desde o som, a gameplay, a gráficos. Então, galera, fala aqui pro seu tiozão, fala aqui pro seu amigão, se eles gostaram, vocês são fãs do Mega, assim como eu, eu sou fã de Mega Drive, não dá pra esconder isso, rapaz, quando eu falo de Mega Drive o olho brilha, velho, cara, eu começo a sentir um arrupio, fica assim, gostou, vocês veem quão empolgado eu fico em fazer os vídeos sobre o Mega Drive, por isso que eu vou deixar pra vocês uma playlist aqui cabulosa do Mega Drive, tem um especial que eu vou deixar aqui pra vocês, que são os jogos do Mega Drive, especificaços que você tem que conhecer. Clica aqui pra você ver esse vídeo primeiro ou clica na nossa playlist. No mais, cara, é um prazer sempre trazer conteúdo do Mega Drive pra vocês, eu amo, se gostou, por favor, deixa aquele like do Mega Drive pro seu tiozão, se inscreve no canal, um beijo e até a próxima.